Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Senhor, vem com a tua unção de fortalecimento agora e toma conta, Senhor, de todos nós. Oramos em nome de Jesus para que o Senhor nos mantenha de pé, para que o Senhor nos dê força, para que possamos caminhar, correr e voar segundo o teu propósito. Oramos, ó Deus, para não nos afastarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas nos mantermos focados naquilo que tu tens reservado para nós. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos dê toda a força para vivermos o nosso propósito e para cumprirmos o nosso destino. E tudo aquilo que estiver ligado a nós, nós pedimos o teu favor, nós pedimos a tua graça, nós pedimos que a tua mão de poder esteja sobre nós. Meu Pai, eu te peço, unge, Pai, as ferramentas que o Senhor colocou na nossa mão, unge as oportunidades que o Senhor colocou na nossa mão e nos dê força, nos dê graça, nos dê favor, nos dê poder. Libera da tua energia sobre nós, Pai, em nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, doce e amado Espírito Santo, toque no teu povo, Senhor. Toque no teu povo, toque na vida de cada pessoa, Pai, que está orando, que está aclamando, que está buscando junto conosco. Que essa pessoa seja visitada pelo teu poder. visite-a pelo teu poder, visite-a com a tua graça, derrama do teu poder sobre o teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você. Nós estamos no propósito, crendo. Deus colocou no meu espírito de estar clamando por 15 dias para Deus nos fortalecer. Há uma unção que se chama a unção fortalecedora. Estamos clamando para que essa unção divina venha sobre nós. Para que essa unção divina venha a fluir e que haja fluxos dessa unção operando em nossa vida, família, negócios, projetos, em tudo que estiver ligado a nós. Quanto mais eu vivo, mais me dou conta que preciso da bênção dele em tudo, em tudo que eu estiver fazendo. Mas eu só estarei fazendo se eu tiver a força de Deus, se eu tiver a saúde dele na minha vida. Amém? Você pode dizer amém por isso? Porque nós temos que reconhecer que sem Deus, sem Deus, não é possível fazer tudo aquilo que ele planejou para a nossa vida. Eu estou chegando a essa conclusão. Eu já cheguei muitas vezes a essa conclusão, mas cada vez me convenço mais e mais de que sem a força de Deus na minha vida, não conseguirei fazer aquilo que ele tem planejado para a minha vida. Por isso, nós devemos orar para que Deus nos fortaleça, para que Deus nos unja, para que Deus nos capacite, e para que ele nos dê o ânimo, para não desistirmos daquilo que ele tem confiado a nós. E Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar com você. E eu sei que essa palavra é uma palavra profética. Você conhece a oração do Pai Nosso? Na oração do Pai Nosso está escrito, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não nos diz o pão da semana, o pão do mês, o pão do ano nos dai hoje, o pão de cada dia. E sabe por que Jesus disse isso? Não estava falando só de alimento físico. Sabe o que Jesus estava dizendo também? que nós precisamos de uma direção fresca, uma revelação fresca a cada dia para a nossa vida. Nós não podemos viver o amanhã com a revelação de hoje, talvez. Talvez até sim, mas não depois de amanhã, ou na outra semana, ou no outro mês. Você lembra do povo de Israel quando saiu do Egito? Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles pediram a Deus pão e carne, e Deus enviou a carne e enviou o pão. E o pão veio como um maná do céu. A palavra maná significa o que é isso? E tinha algumas regras que Deus estabeleceu para as pessoas colherem o maná. O maná deveria ser recolhido diariamente, porque se eles pegassem o maná do outro dia, ou para dois dias, ou para três dias, o maná apodreceria na casa deles. O cheiro seria insuportável. Então, eles tinham que, dia a dia, colher o maná, o pão que Deus enviava do céu. Nós precisamos de uma revelação diária para a nossa vida. E ainda que você siga algumas direções que Deus te deu por meses, por anos, nós devemos estar todos os dias nos apresentando diante do nosso Pai Celestial e pedindo ao Pai Celestial que nos dê a direção para aquele dia, porque as direções podem mudar. mudar as direções. Tem coisas que não mudam. Tem coisas que Deus te direcionou, vai por ali, que vai dar certo. Mas tem outras coisas que Deus pode mudar. Tem estratégias de trabalho que Deus muda. Tem localização geográfica que Deus muda. Tem pensamentos que Deus muda. Tem ideias que Deus muda. Tem projetos que Deus muda. Agora, entenda isso. Toda manhã, eu preciso ir a Deus para ter o pão de cada dia, a sabedoria de cada dia, a direção de cada dia. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus não estava me ensinando só a orar pelo pão físico, mas orar também por uma direção diária. Nós tentamos fazer coisas apenas com nossa própria força, intelecto, capacidade. E é isso que nos limita. Quando nós tentamos fazer as coisas só pela nossa própria capacidade, pela nossa própria resiliência, não tem coisa mais tola do que você trabalhar muito e não produzir nada. Alguma coisa está errada nessa equação. Tem coisa errada nessa equação. tem direções a mudar. Tem ideias a mudar. Tem mentalidades a mudar. Não é a vontade de Deus que você viva. Sabe, sempre numa dificuldade, sempre uma vida trabalhosa, uma vida sofrida. Está faltando revelação aí. Está faltando direção de Deus aí. Está faltando uma palavra de Deus para mudar as coisas na sua vida. Deus sabe de coisas que não sabemos. Ele vê coisas que não vemos. E Ele conhece pessoas certas que devem estar na nossa vida. Aí a gente se pergunta, onde está essas pessoas, profeta? Bem, você tem que começar a orar para que Deus lhe dirija? Algumas vezes, Deus não vai lhe levar direto a pessoa, mas Ele vai lhe dar uma instrução e aquela instrução vai lhe levar aquela pessoa. É por isso que nós precisamos da revelação. Nós precisamos da voz de Deus, da orientação de Deus. Eu creio que ouvir a Deus pode realmente mudar a vida de uma pessoa. Ouvir a Deus é uma verdadeira transformação. Eu estou fascinado desde o dia que eu ouvi a Deus pela primeira vez. Eu estou fascinado pela voz de Deus. Sabe, isso nunca diminuiu dentro de mim. Eu sempre amei a voz de Deus. Eu sempre busquei a voz de Deus porque eu descobri que dentro da voz de Deus tem a chave, a chave para o verdadeiro sucesso e para um destino extraordinário. Entenda uma coisa, nós temos que criar um hábito na nossa vida. Jamais encontre pessoas sem antes encontrar com Deus. Porque Deus pode mudar o nosso encontro com aquela pessoa aquela reunião com aquela pessoa. Deus pode mudar completamente antes de você ir lá. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava saindo do meu antigo lugar que eu morava aqui em São Paulo e eu estava saindo para ir para o escritório. E quando eu saí pelas portas do condomínio, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Eu estava indo pronto, pronto para fechar um negócio com uma pessoa. E Deus me disse, não feche. Não feche. Não faça esse negócio. Eu iria me encontrar com aquela pessoa naquele dia para fechar o negócio. E Deus me disse, não feche. Quando você se encontra com Deus, primeiro, antes de você se encontrar com uma pessoa, antes de você estar em uma reunião, antes de você, sabe, estar diante de pessoas ou diante de audiências, bom, saiba que Deus irá governar sobre aquela reunião. Então, grave isso. Jamais se encontre com pessoas antes de se encontrar com Deus. Jamais. Guarde essa palavra. Jamais se encontre com pessoas antes de se encontrar com Deus. Tem coisas que nós agendamos durante o nosso dia. Compras a fazer, reuniões a ter, decisões a tomar. E quando você ora, você está colocando Deus à frente da sua vida. Só vai chegar a você aquilo que Deus permite. E no tempo que Ele permite. Porque se não for no tempo que Ele permite, se não for na hora que Ele permite, isso não acontecerá. Deus, quando nós oramos, eu quero que você guarde essa palavra dentro do seu espírito. Quando nós oramos, quando nós oramos, Deus nos impede de cometer os piores erros da nossa vida. Tudo passa pela oração. Tudo começa com a oração. Tudo que você deseja para o teu futuro, comece a gerar em oração. Tudo que você vai decidir, comece a gerar em oração. Tudo que você vai resolver, comece a gerar em oração. Sabe, quando nós temos esse entendimento no Espírito, quando temos esse entendimento no Espírito, nós vivemos o sobrenatural de Deus. Não faça nada sozinho. porque isso vai limitar você. Conte com a ajuda total do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não faça nada sozinho. Não tome uma decisão sozinho. Não mude de cidade sozinho. Não comece uma empresa sozinho. Não vá numa reunião sozinho. Conte com o Espírito Santo. Conte com o Espírito Santo. Escreve aqui nos comentários, eu vou contar com o Espírito Santo. e Ele vai ter o maior prazer de ir com você nessa reunião. Ele lhe guiará nessa reunião. Ele lhe dirigirá nessa reunião. Ele mostrará quem são as pessoas que estarão nessa reunião. Muitas pessoas são orgulhosas demais. Elas pensam assim, eu não preciso da ajuda de ninguém. Eu posso fazer isso sozinho. Veja como eu sou bem sucedido. Mas, eu quero que você pense por um momento. como você estaria se você começasse a aceitar Deus na sua vida? Porque Deus iria lhe livrar de muitas dores de cabeça. Deus iria lhe livrar de coisas que não funcionam amanhã, mas que você acha que hoje, hoje vai funcionar. Hoje vai funcionar, só que Deus, Deus está lá no futuro enquanto você não está lá ainda. Deus está lá no futuro e você não está. Deus está lá no futuro e você não está. Olha só, eu tenho decisões para tomar, mas, eu quero primeiro falar com Deus. Eu cansei, eu não sei você, mas eu cansei de tomar decisões erradas. Eu cansei de ir por caminhos errados. Eu estou fazendo da minha vida, o propósito da minha vida é ensinar as pessoas a ouvir a Deus. Porque é inaceitável um Deus que se comunica conosco e nós não sabermos o que fazer. É inaceitável, é inaceitável ficarmos sem direção, é inaceitável sermos improdutivos, é inaceitável viver num limbo. Será que você entende o que Deus está falando com você hoje aqui? Eu espero que sim. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração e eu quero agora, antes de declarar o Salmo 91, eu quero dar dois testemunhos, dois testemunhos para compartilhar com você do que Deus está fazendo na vida das pessoas. Muitas pessoas estão sendo abençoadas? Olha só, a Catiana, ela mandou o seguinte testemunho, eu tenho orado muito por minha família de forma muito intensa. Acontece que o Senhor ontem pela manhã declarou saúde na vida de alguém que tem um familiar fazendo aniversário dia 16 e no final do dia minha sobrinha me ligou e disse que estava curada da hepatite. Fez dois testes porque tanto a minha sobrinha como a minha irmã não acreditaram de primeira e no segundo tiveram a certeza que Deus opera. cura de hepatite nas nossas orações aqui. Eu tenho uma pergunta para você, isso é ou não é sobrenatural? Isso é ou não é Deus? Deus agindo, Deus operando, Deus movendo. Isso é para você dar um glória a Deus aí? Olha, olha só, pode dizer, por isso que eu digo compartilhe as orações porque tem gente que precisa de milagre, tem gente que precisa de poder de Deus, sabe? Tem gente que precisa de poder de Deus. Eu sei que Deus me colocou aqui, eu sei que Deus me colocou aqui, agora ao contrário de mim, tem muita gente que está na internet, mas não está, sabe? Por um propósito, não está por um propósito, está por uma missão pessoal, mas não por um propósito de Deus, é por isso que os milagres acontecem, os milagres acontecem quando você está num propósito de Deus, eu estou aqui num propósito de Deus, Deus não une pessoas, une propósitos, você não está aqui por acaso, Deus me colocou aqui para orar por ti, então não foge, não foge aí, porque Deus, Deus me colocou na tua vida para que eu estivesse orando e clamando a Deus em favor da sua vida, em favor da sua casa, amém? muito bem, eu quero declarar agora o Salmo 91 e quero também pedir a você que não pôde assistir o culto ao vivo, que você assista o culto ao vivo e a palavra que eu liberei hoje no culto da nossa igreja, não perca essa oportunidade de ouvir essa palavra, porque todo domingo eu entrego muitas chaves para o povo, sabe? o ambiente profético, a unção de Deus, então escute a palavra que foi ministrada hoje pela manhã, todo domingo às nove da manhã eu transmito o culto ao vivo da igreja, a palavra que eu libero, sabe? tem algo muito especial em nome de Jesus e eu quero pedir para você que está aqui junto conosco, compartilhe agora essa oração com o maior número de pessoas que você puder eu quero agradecer também a todo povo de Manaus o evento foi maravilhoso em Manaus foi extraordinário foi uma bênção certo? e provavelmente vamos voltar no final do ano para fazer uma grande escola de profetas eu só não vou bater o martelo antes porque eu preciso orar sobre isso eu preciso orar e durante toda semana que vem semana que vem eu tenho escola de profetas em BH então toda semana que vem eu vou estar orando por isso eu não vou tomar nenhuma decisão não vou fechar nada enquanto Deus não me der o ok certo? eu preciso do ok de Deus e é isso que eu vou fazer antes de tomar qualquer decisão muito bem deixa eu declarar o salmo de número 91 que diz assim aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do Senhor ele é meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiaria porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra alguma pisará sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei pulo em retiro alto porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação aleluia vamos orar deixa eu orar por você deixa eu te abençoar e eu quero também a sua oração para que o Senhor me abençoe nos programas de televisão enquanto eu estiver lá sabe ore por mim porque eu tenho certeza que as trevas não gostam disso estamos de segunda a domingo na TV Bandeirantes de domingo a domingo e todo sábado na rede TV tem sido algo muito especial e ao mesmo tempo Deus sabe também Deus sabe da nossa entrega Deus sabe dos nossos compromissos então eu peço as orações de vocês para que Deus continue à frente desse projeto amém e que fiquemos à frente disso até a hora que Deus quiser também em nome de Jesus amém vamos orar você já compartilhou com 10 pessoas aí gente nós temos que compartilhar que Jesus está curando a depatite amém nós temos que compartilhar que ele está operando milagres aqui nós temos que compartilhar você nós vamos orar agora e depois quando encerrar você vai mandar essa oração aí e tem gente tem gente aí que tem um ciclo de relacionamento enorme com um monte de gente você você vai ser usado por Deus hoje para compartilhar essa oração com essas pessoas amém você pode ser uma pessoa educada uma pessoa sabe uma pessoa que não gosta de ser invasiva com ninguém ótimo mas seja um compartilhador das boas novas porque tem uns que vão sabe não vão aceitar mas tem outros que vão lhe amar por toda a vida porque você foi abenço abençoador da vida dele da vida dela então seja um compartilhador amém e se você está aqui pela primeira vez foi Deus que te trouxe aqui te inscreve no canal porque há um propósito de Deus amém vamos orar Senhor Deus e Pai nós oramos em nome de Jesus para que o Senhor libere do teu poder sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração junto comigo Senhor visita teus filhos e filhas agora com poder com graça com sobrenatural eu oro em nome de Jesus para que o Senhor fortaleça os gaúchos Senhor Deus que uma força venha sobre o povo gaúcho agora Senhor e que eles possam reconstruir a terra eu oro em nome de Jesus Pai para que o Senhor abençoe o povo do Sul eu oro também Senhor por cada pessoa que está aqui junto comigo e que quer buscar essa direção do Senhor diariamente para a sua vida Senhor visita essa pessoa visita a sua casa visita seus projetos e cada pessoa meu Deus cada pessoa que está aqui nesse propósito orando jejuando Senhor libera do teu poder sobre a vida deles nós queremos Pai ver o sobrenatural do Senhor nós queremos o agir do Senhor na nossa vida Senhor libera do teu poder libera da tua graça sobre nós libera da tua graça nós te pedimos libera libera da tua graça libera do teu poder Pai no nome de Jesus Cristo eu te peço eu te peço Pai toque-os com teu poder agora toque-os com tua graça agora e que haja um mover do Senhor haja um liberar do Senhor sobre a vida dessa pessoa eu oro em nome de Jesus Pai para que o Senhor derrame graça para que o Senhor prospere para que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa e no nome de Jesus Pai eu oro para que todo aquele que teve uma queda todo aquele que desanimou todo aquele que foi emocionalmente perseguido atacado Senhor e que precisa de um ânimo novo o Senhor fortalece levanta toda a pessoa que está depressiva toda a pessoa que está desanimada toda a pessoa que está prostrada que ela receba a força do Senhor agora em nome de Jesus receba a unção fortalecedora receba a unção fortalecedora receba a unção fortalecedora receba a unção em nome de Jesus Cristo e que todo jugo todo peso toda opressão saia da sua vida seja removido do seu ambiente agora em nome de Jesus saia em nome de Jesus saia e eu quero declarar paz força de Deus saúde física saúde física a você em nome de Jesus toda pessoa que estiver com alergia toda pessoa que estiver com infecção com inflamações com dores seja curada agora em nome de Jesus Jesus Cristo é da saúde Jesus Cristo é da saúde receba a cura receba o toque de Deus na tua vida na tua casa na tua família eu profetizo um tempo de paz uma semana abençoada uma semana de milagres uma semana extraordinária para ti para os teus negócios para os teus projetos para a tua família para a tua vida no nome de Jesus Cristo Senhor e eu oro para que a paz que excede todo entendimento a paz que vem do Espírito Santo que vem de Jesus Cristo encha a nossa vida encha nosso peito sim amém e amém Deus abençoe a tua vida compartilhe agora essa oração amém e ó lembre-se Jesus ama você você é um amado de Deus você é uma amada de Deus e eu e a minha esposa também amamos vocês amém um forte abraço a todos e até mais Deus abençoe a tua vida